Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje, mulher, vamos trazer o que? Novidades da China. Vocês têm gostado muito desse conteúdo aqui no canal, então eu trouxe aqui, gente, mais um item do site da Wish. E dessa vez é um sonho realizado de dona de casa, viu? Que é nada mais, nada menos do que... Tadadá! Uma vacuum sealer, né? Que é uma embaladora a vácuo. E, gente, sério, eu vou contar tudo pra vocês nos mínimos detalhes, em forma de resenha mesmo, mostrar como ela funciona, como que veio tudo aqui o item dentro da caixinha, se realmente valeu a pena, se não, quanto que eu paguei, quanto demorou pra chegar e se eu fui taxada, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui pra cima, mulher, não custa nada pra você e você me ajuda muito, tá bom? E se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhuma notificação deste maravilhoso canal, ativa o sininho também, porque toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser notificado e vai ficar ligadinho em tudo que sai por aqui. Então, mas chega de relatório e bora pro vídeo? Bom, então vamos lá, gente. Eu comprei esse produtinho aqui, começando, né, pra falar pra vocês, esse vacuum sealer é o nome da marca, tá? Que ele é um Home Automatic Packing Machine, eu acho que é assim que fala, não sei. É pra você usar realmente em casa, não é aqueles industriais nem nada. Eu comprei no Wish, gente. Lembrando que no Wish nós temos cupom de até 50% de desconto, que é esse código que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Copie e coloca lá na sua primeira compra, que você pode ter um descontinho mara. E diferentemente, por exemplo, de outros vendedores do Wish, gente, esse daqui era um vendedor autenticado pelo próprio site da Wish. Quem me acompanha aqui no canal e sabe que eu falo muito bem desse site, porque eles não são tão burocráticos. Se o seu pedido não chega, não funciona, né, porque tá quebrado, enfim, eles devolvem o seu dinheiro, te ressarcem numa boa, na hora, sem burocracia, sem nada. Então eu gosto muito disso neles. E de 0 a 5 estrelas, gente, esse produtinho aqui, com o vendedor, que eu vou deixar o link pra vocês, tinha 4.5 estrelas. Então, tipo assim, é muita estrela pra esse vendedor, pra esse tipo de produto, muita gente falando muito bem dele, tá? Então vamos lá, né, vamos ao vamos ver dessa máquina. Ele veio nessa embalagenzinha, assim, ó, comum, sem plástico bolhas aqui dentro. Se você notar, a caixa veio levemente danificada e amassada, mas o produto estava intacto aqui dentro, tá bom? Abrindo aqui, então, olha só como que ele veio. Ele veio com esse plásticozinho aqui, que tem vários outros plásticos aqui dentro, que é um plástico específico pra fazer a embalagem a vácuo, tá? Olha só, ele é desse tamanho, um saquinho, né? Então aqui você coloca o seu produto e aqui ele já tá selado nas pontas. Esse tipo de plástico, gente, vende no mercado livre, tá? Então eu pesquisei antes de realmente comprar, porque essas máquinas não funcionam com plásticos comuns de cozinha. Só com os plásticos, assim, ó, mais grossinho, por conta do selamento, automático, e dá pra puxar também o ar do alimento e embalar a vácuo, precisa ser esse plástico mais especial. No meu kit, já incluso no valor, já veio 15 saquinhos desses pra embalagem a vácuo. E aqui dentro veio assim, ó, nessa coisiquinha aqui de meio que isopor. Veio um cabo aqui dentro também. Eu escolhi já o plug igualzinho o padrão brasileiro, tá? Que é o padrão EU de tomada. Você pode escolher lá a tomada que você preferir. Veio também, ó, o manualzinho de instruções e essa aqui é a maquininha. Deixa eu aqui mostrar pra vocês. Olha só, então a máquina é assim, gente. Achei super legal. Ela é bem fácil de usar. Eu nem precisei ler o manual pra saber realmente como que usava a máquina. Então eu vou explicar tudo aqui bonitinho pra vocês. Ela vem com umas alavanquinhas aqui, ó, na lateral. Olha só, tá? Que é o que prende e deixa ele bem certinho no lugar pra o plástico também não ficar saindo do lugar na hora de vedar. Então esse botãozinho aqui, gente, é pra liberação do vácuo. E aqui temos dois botões aqui também na lateralzinha. Vou aproximar aqui, ó, pra vocês verem. Que são esses dois botões. Esse primeiro daqui, ele faz o vácuo e sela, tá? Então você aperta e aguarda e ele vai ficar piscando uma corzinha. Vocês vão ver aí em breve. E esse daqui só sela. Então se você compra esse tipo de plástico que eu acabei de mostrar pra vocês aqui, ó. Você compra de rolo no Mercado Livre. Você pode fazer essa selagem, ó, aqui do lado. E fazer do tamanho do saquinho que você precisar pra fazer a embalagem a vácuo. Usando esse botão. Então ele só sela. E aqui é pra você, quando tiver com as três partes seladas do saquinho, puxar o vácuo de dentro do saco e selar ao mesmo tempo. Na parte de dentro aqui, ó, ele vem com esse folhetinho de manual de instruções. Pra você saber como que faz pra usar a sua maquininha, além do manual, tá? E vem em várias línguas. E aqui vocês conseguem ver a forma que o aparelho funciona, tá? Então aqui tem parte que vai entrar em contato com o plástico e aquecer pra fazer a selagem dele, né? E aqui em cima tem uma borracha. E aqui, ó, no meio tem um caninho pra sugar o ar. Aqui, ó, tem a parte do cabo alimentador. Então eu já vou fazer a ligação aqui. E eu acho que é importante ressaltar, gente, que ele é bivolt, tá? Então você não precisa se preocupar com relação à voltagem aí da sua cidade. Então vamos ver ele em ação, tá, gente? Ó, coloquei na tomada. Ele acendeu aqui uma luz verde. Eu não sei se vocês conseguem ver. Acho que sim, né? Dá pra ver que tá verde. E aqui nesse saquinho, gente, eu tenho alguns biscoitinhos de café da manhã com recheinho de goiabada. Que eu prendo com aqueles trenzinhos assim, ó, de pãozinho, sabe? E aí, claro que ele acaba murchando, né? Então eu vou embalar ele aqui nesse saco especial a vácuo, que é aquele biscoitinho amanteigado. Então vou passar aqui pra esse recipiente. É bom que eu consiga armazenar eles por mais tempo, né? Sem estragar o biscoitinho nem nada. Plástico, gente, ele tem dois lados, tá? O lado de cima aqui é liso. E o lado de baixo, ó, tá vendo que ele é um pouco mais fosco? Ele é meio grosso e ele tem uma textura. Então a parte grossa da textura eu vou deixar pra baixo. Que é onde ele entra em contato com essa laminazinha que esquenta, tá? E a parte lisa pra cima. A gente tem que colocar a parte aberta aqui, ó, nesse meinho, tá? E vamos fechar aqui e... Travar as alavancas. Com o plástico agora aqui travado na maquininha, é só apertar o botão, gente. Simples assim. E, ó, vai fazer um barulhinho. E vocês vão ver ele puxar o ar aqui, ó, dentro do pacote. Pronto, gente, ó, o barulho parou. A luz verde aqui, ó, para de piscar e fica contínua. Significa que o processo de selamento foi feito corretamente. Você já pode abrir as travas aqui, ó, da lateral. E abrir aqui, ó. E o seu pacote está devidamente seladíssimo. Olha como ele puxou muito bem o vácuo. Dá pra perceber aqui, ó, que não ficou na dica de ar dentro da embalagem. Super fácil de usar, né? Bom, gente, como o vídeo é editado, vocês viram aí bem rápido ele embalar, realmente, o vácuo do produto. Mas, assim, eu vou dizer pra vocês que ele demora um pouquinho, sim, tá? Ele está escrito na embalagem que demora de um a dois minutos. Mas eu fiz a contagem aqui no editor e ele demorou quatro minutos pra selar isso daqui. Eu não sei se é porque tinha muito vácuo e pouco produto, né? Porque isso também requer uma variação de tempo de acordo com o tamanho do saquinho, né? Pra ele puxar todo o vácuo de quantidade de produto que também tem dentro do saco. Mas por ser um produto home care, gente, achei quatro minutos, um tempo totalmente aceitável. Você não precisa ficar lá esperando. Ele automaticamente para quando termina. Então, você aperta o botãozinho, sai e espera. Simples assim. Então, pra mim, Bruna, não me incomodou. Mas se você for fazer muitas embalagens, selagens a vácuo toda hora, talvez você precise de uma máquina industrial e não de um produto como esse. Mas pra mim, vai suprir as minhas necessidades, com certeza. Sobre a qualidade do produto, gente, achei uma qualidade mediana, super de acordo com o preço dele, tá? Porque, calma que eu já vou contar pra vocês quanto que eu paguei, tudo certinho. Ele é de plástico, é um plástico bem feitinho. Claro que não é uma coisa super robusta, até pelo custo-benefício. E ele nem precisaria ser, gente, porque ele não entra em contato, por exemplo, igual aquelas chapas de sanduíche, que precisam ser de metal porque vai muito calor. Ele é só um filetinho de calor, só pra selar realmente a embalagem. Então, eu acho que tá super aceitável. Ele realmente parece, assim, você pegando na mão, um produto tipo de impressora, sabe? Impressor HP é aquele plástico de impressora, sabe? Então, vocês vão saber mais ou menos do que eu tô falando. Claro que você vai ter que tomar cuidado com o tipo da alavanca aqui, da forma que prende, mas é só uma coisa de cuidado pessoal mesmo. Ele não é, claro, super robusto, que não é industrial. Mas, pra um home care, eu acho que tá super aceitável. E, inclusive, vamos falar agora do preço, que eu sei que vocês estão curiosos, gente. Eu paguei 27 dólares, mas eu acabei de entrar aqui no Ishi, gente. Ele tá custando 26 doletas. Lembrando que nós temos um cupom de desconto de até 50%. Se você já fez alguma compra no site, agora faz o cadastro com o nome da mãe, com o do namorado, do boy, enfim, da prima, de uma amiga. E utiliza o nosso cupom pra ter um descontão, porque eu acho que vale a pena, principalmente pra comprar esse produto aqui, tá? Então, sai 26 dólares o produto e custou 12 dólares pro envio pro Brasil. Só que, pasmem, gente, tudo bem você pensa, poxa, caro, né, esse frete. Porque se você realmente parar pra analisar, 26 dólares o produto, com saquinhos e tudo mais. E 12 dólares pro envio é a metade quase do produto. Só que, gente, chegou em 20 dias. Eu comprei no dia 4 de setembro e chegou no dia 25 de setembro. Ou seja, chegou em menos de um mês. Foi muito rápido. E eu não fui tributada, tá? Daquela tributação em valor do produto. E também não fui taxada com aquela taxa de 15 reais do correio. Graças a Deus. É muito, muito raro eu ser taxada com essa taxa de 15 reais, gente. Pelo menos eu sempre compro. Moro aqui em São Paulo, capital Zona Norte. É muito raro isso acontecer. De cada, sei lá, 10 compras que eu faço, uma, às vezes, cai nessa taxa de 15 reais. E nem sempre vale realmente a pena pagar esses 15 reais pra tirar de lá. Porque, às vezes, é uma coisa muito boba. E era gratuito e custou um dólar pro envio. Então, eu não pago, tá? Desculpa. Reza a lenda aí na internet, tá? Eu não sei se é verdade. Se você sabe se isso é verdade, por favor, nos conte aqui nos comentários. Que produtos abaixo de 50 dólares, né? Compras abaixo de 50 dólares, geralmente não são taxadas. Não significa que isso é uma regra, tá? Geralmente, né, em maioria dos casos, não são taxadas tributadas no valor do produto, né? Se você tiver uma compra aí acima de 50 dólares, é mais provável que eles peguem para tributar. Mas, enfim. Então, foi isso. Se você realmente fazer aí... Vamos arredondar aqui, porque eu não sou muito boa de matemática. 26 mais 12 vezes 4 reais, que tá o dólar mais ou menos. Tá 4 e alguns quebrados, mas vamos arredondar pra 4. Dá 152 reais, gente. O produto mais 15 saquinhos, mais o frete, tudo bonitinho pra chegar em casa em 20 dias. Eu achei que realmente valeu muito a pena esse preço. E é um produto bom, gente. De verdade. Eu não tenho o que reclamar, não. Eu gostei realmente da minha compra. Inclusive, vale ressaltar, gente, que daria pra usar esse saco em duas vezes, né? Eu colocaria os biscoitinhos um pouco mais aqui embaixo, mais rechunchudinho, não tão espalhado. E cortaria o saco aqui, ó, pela metade. Conseguiria armazenar de boas. E, então, economizaria aí um pouquinho, né? Porque os sacos, eles têm que ser esse saco especial mesmo. Mas vocês encontram no Mercado Livre, aqui no Brasil, tranquilamente. E não é tão, tão caro, gente. Porque esse saco, ele é grosso. Dá pra você reutilizar. Se você lavar, secar bem, enfim. Mas no Ishi também vende o saco, se você precisar. Então, se você assistiu o vídeo até agora e gostou, mulher, já comenta aqui embaixo o biscoito. Me dá esse biscoito aí, me ajuda na divulgação desse vídeo. E comenta a nossa palavrinha mágica, só pra dar um coraçãozinho, saber que você assistiu com muito carinho até o final. Me conta, mulher, se você tem algum produto, assim, da China, que você gostaria muito de ver aqui no canal, em forma de resenha, assim como a celadora. Que eu posso tentar pensar aí, juntar umas doletinhas e comprar pra trazer aqui pra vocês, em forma de resenha, tá bom? Compartilha com aquela sua amiga também, dona de casa, que queria muito uma dessas, assim, da Polishop. Mas não pode comprar a compra do Ishi, né, amiga? Porque é a vida do brasileiro. E é isso, então. Um super beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!